Continuam as movimentações em torno do assunto mais falado na cidade de Rosário nos últimos dias, o processo de julgamento das contas da ex-prefeita Irlaí, ano 2016. Esse julgamento tem como objeto de análise o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que se manifestou pela reprovação das contas da ex-gestora. Ao final do processo, os vereadores poderão aprovar ou não o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Caso a Câmara mantenha o parecer, a ex-gestora ficará inelegível, não podendo participar das próximas eleições municipais como candidata. Para continuar sonhando com a sua volta ao poder, Irlaí precisaria até de votos de vereadores aliados do prefeito Calvé Filho, visto que ela precisa de nove votos que ele favoreça na Câmara de Vereadores. Outra maneira que a deixaria na disputa seria tentar atrasar o julgamento, protelando o máximo possível até as eleições de 2024. É bem aí que entra em cena um documento usado como resposta da ex-prefeita, que surgiu logo após a matéria veiculada na estação WebTV na tarde da última sexta-feira, 20 de outubro, na ideia de mudar os rumos do processo, o que gerou vários equívocos de interpretações. Primeiro, não é decisão do Tribunal de Contas do Estado suspender o processo na Câmara de Rosário. Na verdade, se trata de uma denúncia anônima feita na ouvidoria do Ministério Público de Contas, dizendo que o presidente da Câmara, Rachid Sawaya, colocou em pauta a prestação de contas da ex-gestora de forma irregular, salientando que o Tribunal de Contas não havia enviado as documentações para ser julgada pelos vereadores. Ou seja, é como se os edins extraíssem as 95 páginas do parecer prévio do Tribunal de Contas através da internet, sem os antigos protocolos de processo físico, onde um membro do TCE normalmente entregava as documentações em envelopes nas câmaras de vereadores. Porém, observando minuciosamente o processo no Ministério Público de Contas, verifica-se que a unidade técnica do TCE salienta ser possível o parlamento local exercer seu poder dever de julgamento das contas do prefeito, independente da remeda de tais informações pelo Tribunal de Contas. Diante disso, a unidade instrutiva propõe o não reconhecimento da denúncia e o seu arquivamento. Observando um pouco mais o processo, o Ministério Público de Contas apenas dá um parecer opinativo e não uma sentença final, o que justifica o relator do processo na Câmara de Vereadores, Caio de Glorinha, em tribuna, na sessão da Câmara, na noite desta segunda-feira. Este suposto documento que circula nas redes sociais, pelo que eu pude verificar, sendo verídico, que a gente não tem como confirmar essa veracidade, se trata apenas de um parecer meramente opinativo do Procurador de Contas, do Ministério Público de Contas. E referido ao documento, também a gente ia até complicar a gente falar sobre isso, sem ter acesso a toda essa denúncia, a esse suposto procedimento, mas se atendo ao que está circulando, deixar a população ciente que nada mudou nesta casa. O procedimento continua normalmente, o prazo está correndo normalmente, a gente aguarda a defesa da ex-gestora, esta casa está aqui para fazer o seu poder dever de julgar estas contas, então a gente aguarda realmente o decurso desse prazo para tomar outros cabimentos. Sendo assim, conforme o vereador, o relógio não parou para a ex-gestora, que tem o tempo para a sua defesa em seu favor, porém, podendo se tornar seu principal inimigo mais adiante.